Bom dia, irmãos. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus por todos nós, por todo o mundo. Pedindo que Jesus nos cure, nos dê saúde, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos façamos uma pessoa humilde. Hoje, precisamos disso, precisamos de sermos humildes, mas também precisamos muito mais agradecer a Jesus. Se você hoje ainda não agradeceu, agradeça a Jesus. Devemos agradecer mais do que pedir. Então, vamos agradecer a Jesus por esse maravilhoso dia que Ele está nos dando agora. Pelo alimento que temos todo dia. Por essa disposição de trabalhar que muitos têm. Vamos agradecer a Deus. Vamos dizer, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque só Ele é que pode fazer isso por nós. Só Jesus. Então, vamos pedir isso a Ele, agradecer. E depois pedir a Ele. Pedir a Ele que Ele leve esse convite para longe da gente. Está levando já, graças a Deus. Muitos estão querendo segurar Ele aqui ainda. Mas leva para lá, Jesus. Salvo e pode fazer isso. E também vamos pedir a Jesus por nossos irmãos que estão necessitando da cura. O subtenente Fernando aqui em Mossoró. Está com uma diabetes muito alta. O nosso irmão, o cabo Aloísio, lá em Areia Branca. Esse rapaz está com alto grau de depressão. Então, nós precisamos orar, rezar, clamar a Jesus. Para Jesus iluminar a Ele, curar a Ele. E vocês que conhecem Aloísio, vocês da corporação, vão fazer uma visita a Ele ali em Areia Branca. Ele não está querendo dinheiro. Ele quer uma visita para ele, conversar com ele um pouquinho. Para ele desparecer mais. Vamos fazer isso. E também vou falar hoje sobre amor. Amor. Eu te amo. Eu te amo. Eu faço o coraçãozinho. Eu te amo. Eu te amo. É verdade. Vocês sabem o que é o amor? Lembre-se. Amor no meu pensamento. Só existe um amor. Aquele que Jesus morreu na cruz por todos nós. Aí é amor. O cara que diz assim, eu te amo. Aquilo é para enfeitar. Você pode ter amizade. Você pode gostar. Mas amar somente Jesus. Vejo muitos em paralama de caminhão. Em lameira de caminhão. Amor só de mãe. Tem amor de mãe. Tem mãe que morre pelo seu filho. Que briga pelo seu filho. Mas tem mãe que diz que ama daqui para fora. Tem mãe que tem cinco filhos. De um a cinco anos. Que você cobre com o sexto. Aí ela diz. Pelo meus filhos eu morro. Eu mato. Eu esfolo. Eu faço tudo no mundo. Aí a mãe que ama o namorado. Aí vai embora. Aí deixo os cinco meninos com o pai. Cadê o amor? Mas tem mãe que ama. Tem muita mãe que ama. E o amor de mãe. Bem diferente do amor do pai. Se você, às vezes, acontece que você está preso. Está num canto aí qualquer aí. E sua mãe vai lá. Vai a mulher. Vai filho. Vai pai. Vai irmão. Não pode falar com ele. E ele vai embora. Mas a mãe fica lá. Pode ser o presidente da república. Pode ser quem quer que seja. Ela fica lá da plantão. Ela só sai quando falar com aquela ocorridade. Aí vão dizer. E ele chama ela. E ela fala com ele. E às vezes resolve. Ainda tem mãe que ama ainda. E saiu a mãe que ama o seu filho. Ela luta por ele. A mulher diz que vai e não vai. Um filho diz que vai e não vai. Um irmão. Mas a mãe vai e fica lá. Só sai quando fala. Essa é a mãe que ama o seu filho. mas tem aquelas que não amam. Mas deixa essa mãe pra lá. Deixa esses amores pra lá. amar e nós vamos amar. Nós temos que amar. Não é amar a esposa e os filhos, não. Amar o esposo e os filhos, não. Amar o namorado, não. Amar o seu irmão. Não interessa quem é ele. Não interessa a cor dele. A posição social, nada. Você tem que amar. Tem que amar seu irmão. Amar de coração. Porque amar, amar é fazer o bem. Amar é perdoar. Amar é servir. Amar é ser misericordioso. Isso é amar. Servir. Fazer o bem. Acolher. Levantar. Tá no chão você levantar. Aí isso é amor. Então você tem que amar. Você tem que perdoar. Você tem que ser humilde. Para Jesus lhe abraçar. E se você gostou desse vídeo. Curte e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Se não gostou. Não diga nada a ninguém não. E se eu fizer esses vídeos. Se tiver muito choco. Vocês podem me dizer também. Claudinho, faça assim. E podem me orientarem. Que isso aqui eu faço assim. Eu não tenho estudo. Eu não estudo bíblia. Faz assim. Vem assim e vai saindo. Obrigado Jesus. Obrigado.